Salve, nerd do áudio! Beleza? Tico pra mais um dia aqui e esse aqui é mais um vídeo para o áudio nerd. No vídeo de hoje a gente vai falar de um efeito muito legal da Klee Villegrind chamado Coovert, que é um efeito que nem todo mundo conhece, mas eu acho muito interessante porque ele cria modulações em envelope ou step sequencer, né? Depende do nome que você quiser dar pra isso. E essas modulações criam texturas diferentes no seu timbre. Eu uso direto pra fazer música, pra fazer texturas diferentes, variações, né? Daí eu achei legal trazer pra você conhecer esse efeito também. Quase ninguém conhece, não é um efeito tão conhecido, mas é muito legal e ajuda você a criar coisas bem inusitadas dentro do timbre que você tá fazendo aí. Antes de começar a falar do Coovert, esse efeito bem legal da Klee Villegrind, quero pedir pra você já dar aquele joinha aqui pra ajudar a gente a fortalecer o canal, né? E dar aquela ânimo pra gente, né? Aquela força. Dá um joinha pra gente aqui, ajuda a gente aqui. Se inscreve no canal e liga as notificações, que é muito importante pra você receber em primeira mão todas as novidades do canal de um nerd, certo? Então, não esquece não, badala o sininho e se inscreve no canal. Bele, bele, bele? Bom, sem delongas, vamos lá então. Vamos entender como é que funciona esse cara aqui, o Coovert da Klee Villegrind. Antes de eu começar a falar dele, eu quero te ensinar como abrir ele direitinho dentro do iPad ou do iPhone. Lembrando que esse plugin aqui, ele também é compatível com PC e Mac. Você pode ir no site da Klee Villegrind e adquirir ele lá, que não tem problema, também tem pra PC e Mac também. Mas no caso aqui, estamos usando dentro do iPad. E pra usar dentro do iPad, ele não trabalha em Audio Unit 3, que é o protocolo que você abre o efeito dentro da sua DAW. Ele trabalha com aquele protocolo antigo, chamado IAA, que é o InterApps Audio. Ou seja, ele não vai entrar dentro da DAW. Você vai abrir ele por fora, aí você vai fazer com que a DAW synque com esse efeito, né? Tanto o BPM quanto o áudio. Ele é muito parecido com aquele protocolo antigamente que a gente usava no Reason, quando ele não gravava áudio, chamado Rewire, né? Ele é parecido com o Rewire que tinha no PC e no Mac, mas ele é pra iPad e pra iPhone, tá? InterApps Audio. Então, lembrando que tem um jeito certo pra abrir, pra não dar pau. Vou te mostrar direitinho, senão você pode dar alguns problemas, vai ter que reabrir o projeto de novo da DAW e dar uma dor de cabeça do cara. Então, o jeito certo é o seguinte, já tá aberto aqui meu BitMaker 3, tá? A gente vai usar o BitMaker 3 com o loop que eu separei aqui pra gente poder fazer os testes dentro do CooVert. Então, o jeito certo é você abrir sua DAW primeiro, depois ir lá e abrir o CooVert, depois fazer o sincronismo do InterApps Audio. Vou te mostrar como é que funciona isso aqui. Não é complicado, não é bem facinho. Então, olha só. Então, já tá aberto aqui meu BitMaker 3, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui e vou abrir agora o CooVert dentro do meu iPad. Então, vou digitar aqui, CooVert, beleza? É esse cara aqui, ó. Daí já abri ele aqui. Então, ele tá aberto aqui, mas ainda não tá sincado, ele só tá aberto fora do BitMaker 3. Então, dentro do BitMaker 3, o que eu vou fazer? Vou voltar pro BitMaker 3 aqui, aí eu vou sincar, eu vou habilitar o modo aqui do InterApps Audio dentro do BitMaker 3. Então, eu vou clicar no canal que eu quero utilizar o CooVert, no caso aqui o canal 1 de áudio que tá aqui, que é um loop que eu separei. Eu vou aqui na parte de efeitos, né, do BitMaker 3 aqui embaixo, e vou abrir aqui. Aí, na parte de efeitos, eu vou vir aqui na parte que tá Audio Unit e IAA, né, vou clicar aqui, e eu não vou usar Audio Unit, eu vou usar aqui o InterApps Audio, essa parte de baixo aqui, abrindo aqui, e vou escolher o efeito aqui, ó. Vou dar um load nele, ele já leu, tá aqui, tá vendo? Aí, se eu quiser visualizar o plugin, eu clico aqui que ele já abre, o plugin direto já tá sincado. E a prova de que ele tá sincado é que aqui embaixo, aqui, ó, ele abriu, tá vendo? Um símbolo do BitMaker 3. Então, eu posso voltar pro BitMaker 3 aqui, clicando aqui, ele vai pro BitMaker 3, e se eu quiser voltar pro CooVert, eu clico aqui, que ele abre o CooVert de novo, então já tá sincadinho. E a mesma coisa com o Play, eu posso dar Play por aqui, e não precisar voltar pro BitMaker 3 de novo. Ele já tá com alguma coisinha que eu programei aqui, eu vou zerar ele aqui. Aqui embaixo, você tem a parte de presets, né? Então, eu vou vir aqui, vou dar um Full Reset. Agora ele tá zeradinho aqui. Então, vamos ver o efeito que eu usei aqui dentro do BitMaker 3, vamos conhecer o áudio que eu fiz aqui, pra gente ver como é que ele tava antes e depois, né? Então, eu vou dar um Play aqui. Beleza? Então, não tá rolando nada, isso vai rolar depois que eu começar a programar as coisas aqui. Então, o CooVert, o que que ele é? Ele é um apanhado de efeitos, são cinco efeitos, na verdade, pra você controlar via esse Envelope Shaper aqui, né? Então, você vai desenhando aqui, ó, as formas que você quer desenhar aqui no Envelope Shaper, e ele vai fazendo com que o efeito se comporte no tempo da música dentro do que você desenhou aqui. No caso aqui, você tem cinco efeitos, como eu disse, e cada efeito é representado por cores diferentes. Então, você tem aqui em vermelho o volume, então aqui tá o volume do efeito, então o volume vai seguir aqui o que você quer fazer. Você tem aqui a parte de High Cut, então ele vai cortando os agudos, ó, você vai desenhando aqui como é que ele corta os agudos. E o legal é que você vai vendo, ele vai sobrepondo aqui os envelopes e você consegue saber o que você tá fazendo, né, e criar contrapontos, né, de um envelope pro outro. Então, você consegue fazer coisas que no envelope tá fazendo no volume e fazer diferente no Cut, no High Cut, e assim vai, é bem interessante. Então, aqui você tem o Low Cut, você pode fazer outra curva aqui embaixo aqui, e tanto o High Cut como o Low Cut, você repara que ele tem aqui embaixo a ressonância, e você pode colocar a ressonância aqui e ir fazendo com que a ressonância apareça mais conforme o filtro vai avançando, é bem interessante aqui. Aqui você tem a parte de Glitch, o Glitch ele vai criar o quê? Vai criar variações de Pitch e um pouco de Lo-Fi. Ele vai tirar um pouco de resolução e vai também colocar variações de Pitch. Então, ele vai descendo o Pitch e subindo de acordo com o que você vai dizendo aqui no Clitch. Ele vai criando essas variações aqui. E do lado aqui você tem o Delay, que ele vai criando aqui, ó, na faixa azul, o Delay pra você poder criar Echos aqui e Delays em cima da parte que você tá querendo criar. E o legal é que o Delay, você tem aqui o tempo do Delay, né, que é cincado com a música, e também você tem aqui a parte do Feedback pra ter as repetições do Delay. E ao lado você tem também aqui a parte de filtro do Delay. Então, é legal que você consegue fazer um efeito meio Dub, né, como se fosse aquele Space Echo da Roland, né, você consegue fazer com que o Delay que vai ser gerado pelo CooVert, seja um Delay com o fio, uma filtragem. Então, o som acaba ficando uma variação em frequências diferentes do que o som original. É bem interessante, é bem legal mesmo. Então, pra demonstrar como é que funciona esse cara, eu vou zerar de novo ele aqui, né, e vamos criar umas variações. Antes de eu começar a criar alguma coisa, eu vou explicar pra vocês o que são esses números aqui em cima e aqui do lado, tá? Aqui em cima você tem o Grid. E conforme você vai colocando no Grid aqui, ele começa a prender o som aqui, ou seja, as variações de... E conforme você vai andando aqui pras grades aqui, você consegue criar variações em tempo, tá vendo? Então, agora ele vai criando variações em tempo, só que fica mais brusco, né, a troca de uma coisa pra outra. Então, ele vai criando variações dentro do tempo rítmico da música. Você pode deixar até 32, né, ou então até 4, né? Então, ele vai ficar dando variações menores no tempo da música. Dependendo do que você for fazer, é bem interessante. Eu vou deixar por enquanto aqui em Off, pra gente criar na mão livre mesmo, tá? E aqui ao lado você tem o tempo que ele vai tocar esse envelope que você desenhou aqui. Então, aqui, por exemplo, se eu deixar aquele 1, por exemplo, ele vai tocar esse envelope mais rápido. Ele vai fazer com que isso aqui tenha um tempo. Então, aqui são tempos em que ele vai tocar esse envelope que você fez. Lembrando que 8 tempos são, em 4x4, são dois compassos, e 4 tempos é um compasso só. Aí você vai subdividindo como você quiser aqui. Ou seja, quanto mais números tiver, mais lento é o som. Quanto menos números tiver, mais rápido vai ser essa leitura desse envelope que você tá fazendo. Aqui você pode syncar ele com a música ou não. Você tem aqui o BPM Sync. No caso, ele já synca sozinho já, com o Adal. Mas se você estivesse usando a listão de alone, você poderia mudar o BPM por aqui, que dá pra usar também a listão de alone, mas vai ter que precisar de uma placa de som ou então precisar de usar o microfone do próprio iPad, se for o caso. Então, você viu que ele é bem simplesinho, não tem muito erro pra fazer. E assim vai. E aqui embaixo você tem a parte de MIDI também, que você pode ir tocando e usando o controlador MIDI pra poder fazer essas programações e programar esses botões aí através de MIDI Learn, tá? É bem legal. Então, ele é bem simplesinho, bem fácil de mexer. O negócio é você usar mais a criatividade e ir modulando o efeito como você quiser. Então, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou zerar de novo aqui e vou criar algumas modulações de filtro e delay nesse meu som, tá? Então, eu vou começar primeiro aqui com o low cut. Eu vou começar aqui a cortar algumas frequências aqui. Então, clicar no low cut aqui. Eu vou desenhar aqui. Eu vou deixar isso aqui em 1 por 8, que daí eu vou ter a variação 2 compassos, né? Então, vamos lá. Eu vou desenhar alguma coisa aqui. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Vou dar um play. Proxame por 4, né? É mais rápido. Vou criar uma variação também em high cut. Vou criar também uma variação agora pequenininha em delay. O delay eu vou deixar em tempo rítmico. Eu vou pôr em 1,16. Eu vou desenhar. E? Então você viu que ele criou variações de filtro E variações de delay em cima do que eu fiz aqui Então é mais a criatividade como você quer usar Vou fazer alguma coisa em volume também aqui Só que em volume agora eu vou deixar em 1.24 Eu vou fazer alguma coisa de nota subindo e descendo Vai dar uma ideia de gate, né? Então vai ficar uma nota assim, uma nota não Uma assim, uma não, duas assim, uma não E vou deixar algumas mais baixas O legal também é que você pode fazer variações de volume Não precisa ser volume só, sem volume ou com volume Pode ser uma nota mais baixa, mais alta E assim vai Isso é muito legal para fazer também coisas rítmicas Com bateria, para você poder Ter aquela coisa do gate, né? Tipo, fazendo com que o boom e o caixa Sejam meio que gateado Parece que está cortando a variação de volume É bem interessante Vamos ver como ficou agora isso aqui Com essa variação de volume Vou botar o delay bem no lugar onde eu pus os buracos Vou fazer um pouco de clite também Para vocês verem como é que fica Um pouquinho dessa variação de clite Então você viu que ele é bem interessante, né? Não tem um jeito certo de usar ele Vai muito de criatividade Eu pessoalmente gosto de usar ele muito Com variações de piano, fader holds Para dar uma cara meio lo-fi no som Parece que o timbre vai variando De acordo com o que eu vou tocando Parece que o som vai passando no equipamento antigo Que não tem muita instabilidade De segurar o timbre do jeito que ele tem que ser, né? Ele vai variando com o tempo Então eu gosto de fazer muito isso Para criar essa variação em meio lo-fi, assim Então não tem um jeito certo de fazer Você pode usar em bateria Pode usar em voz Você pode usar para criar efeitos de transição Então o que vai mandar mesmo é a sua criatividade, né? Eu vou dar uma mexidinha aqui nesse filtro aqui Eu vou colocar um pouco mais de ressonância aqui No fator Q dele aqui E vou abaixar aqui um pouquinho E deixar ele um pouco mais agudo também Com uma ressonância um pouco mais alta Vamos ver como é que fica Você também pode mexer na quantidade de efeito Que vai ter cada coisa Por exemplo, o clint Eu achei que foi demais Então eu vou zerar um pouquinho aqui, ó Vou zerar um pouco do volume também E um pouquinho do... Do high cut Então você consegue controlar também as porcentagens de cada efeito, né? Então ele é bem interessante, né? Então vai da sua criatividade Vai do jeito que você usa Eu uso direto, sério Muito em pender holds Uso muito em algumas percussões Algumas variações de shimbal Em lo-fi eu gosto de fazer também Vai da sua criatividade, certo? É uma ferramenta muito útil E eu acho que você que é um designer Que gosta de fazer muita coisa experimentalista Vai curtir muito esse cara Porque as possibilidades de usar ele Combinar com outros efeitos também E o legal é que quando você dá um freezy track Ou quando você... Digamos que você não quer mais usar esse efeito por fora Você pode vir aqui dentro do próprio Beatmaker 3 Ou da sua DAW, por exemplo E pode gravar esse timbre novo em áudio, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e abrir um canal de áudio novo Caso você não queira mais utilizar o efeito, né? Porque às vezes ele dá uma variação Dependendo do seu iPad Pode ser um pad mais... Menos parrudão, né? Você pode ter um pouco de dificuldade de processamento Então é legal você gravar ele em áudio Eu vou criar um canal de áudio aqui E esse canal de áudio novo aqui O que eu vou fazer? Eu vou rotear ele pra dentro do Beatmaker 3 Então eu vou vir aqui, ó Vou no áudio Eu vou aqui no internal Certo? E vou fazer gravar o canal 1 Que é o canal que tá esse efeito aqui, ó Né? Ele tá pra gravar aqui Deixa eu armar o canal pra gravar dentro do Beatmaker 3 Pro canal pra gravar aqui Armar ele pra gravar Então agora eu posso gravar esse efeito Vindo do... Do cuverte Direto pra cá Então eu vou dar um rec aqui, ó Ó Já gravei o áudio já Com o cuverte aqui Daí eu posso vir aqui Posso até deletar esse cuverte daqui Se for o caso Ó Então eu já posso Descartar o efeito E utilizar ele como um loop normal Certo? Então é isso Espero que você tenha gostado E entendido como é que funciona esse cara Esse efeito muito legal da Cleveland Grand Que é pra gente criativa, né? Que é o cuverte Pra você criar modulações em LFO, né? Não é bem LFO Na verdade é envelope, né? Criar modulações em envelope Ou step sequencer Você que sabe como é que você vai chamar isso aí Trazer timbres diferentes Ou realçar alguma coisa Que já é legal no seu som Então espero que você tenha entendido Tenha gostado desse efeito Eu uso ele sempre Ele é baratinho também Não é muito caro E ó Vou falar pra você Vai trazer umas possibilidades bem legais De você criar timbres bem inovadores aí Através de modulações aí Beleza? Então é isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou Dá aquele joinha, né? Só lembrando Pra você dar aquele joinha Pra ajudar a gente aqui, né? Dar aquele estímulo pra gente Ajuda bastante Então lembrando de novo Dá aquele joinha Pra ajudar a gente aqui Dar aquele estímulo, né? E ajudar a gente a crescer cada vez mais no canal Que é muito importante também Fazer isso pra gente Se inscreve no canal E liga as notificações, tá bom? E não esquece também de compartilhar Com quem você acha que deve aprender E saber mais sobre isso Algum amigo que você é produtor Alguém que mexe com o áudio Enfim Compartilha também Que a ideia desse canal é essa Passar conhecimento pra todo mundo Beleza? E também não esquece de se inscrever No nosso Instagram Porque são conteúdos diferentes Tem coisas que acontecem lá Que não acontecem aqui Então pra você não perder nada Do nosso universo nerd do áudio Também entra no nosso Instagram Tá aqui o link aqui embaixo Que tá aqui o nosso arroba Entra lá E já se inscreve também no Instagram Segue a gente Que tem novidades lá Que tem conteúdos que não tem aqui São coisas diferentes Conteúdos diferentes Beleza? Bom, é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse efeito muito legal Aqui da Cleve Legrand Que é o Coovert E comenta aqui também Se você tem algum comentário Alguma dúvida Comenta aqui Que eu gosto de responder todo mundo Eu acho da hora As pessoas vêm interagindo com a gente Eu acho muito legal Tá bom? Então eu vou ficando por aqui Forte abraço pra você Bons estudos E como sempre One Love Fica na paz nerd do áudio Tamo junto Valeu!